Fone de ouvido com excelente qualidade de som e cancelamento de ruído por cerca de 70 dólares, mais ou menos ali uns 400 reais. É esse rapazinho aqui, recebemos para teste e vamos falar sobre ele agora. Se liga aí! Olá, eu sou Thiago Souza, um dos cofundadores do Corrida Perfeita e aqui nesse vídeo hoje eu vou fazer para você o review do Mibro AC-1, um fone de ouvido com cancelamento de ruído e uma excelente qualidade de som prometida que a gente recebeu para testes, para avaliar e mostrar para você se de fato é um fone interessante. Se você conhece essa questão de cancelamento de ruído, já esse fone pode ser uma opção para você. Mas antes de continuar falando desse fone, se você está aqui pela primeira vez, conhecendo agora o Corrida Perfeita, nós somos uma multiplataforma voltada para ajudar a orientar para as pessoas comuns a praticarem corrida com saúde, com mais desempenho, com prazer acima de tudo. Então eu te convido a conhecer nossas plataformas, principalmente o canal aqui no YouTube, se inscreve nele, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Sempre muito conteúdo instrutivo aqui, muito mais do que em reviews, tá? O nosso trabalho aqui é te ajudar a correr com prazer, com saúde e bom desempenho acima de tudo. Também te convido a baixar o nosso aplicativo gratuitamente para Android e iOS. Link na descrição aqui do vídeo. Lá você vai ter acesso à possibilidade de registrar seus treinos com GPS, acompanhar seu progresso, vai ter acesso a exercícios para preparar o seu corpo para a corrida, aulas gratuitas para te ajudar a se desenvolver na corrida com muita saúde. Baixa lá o aplicativo e confia no que nós temos para você. Nós também temos uma assessoria, um serviço de treinamento, o Clube Corrida Perfeita. Então, se você quer treinar para objetivos específicos, desde a iniciação na corrida, emagrecimento, a fazer uma ultramaratona, a gente está pronto para te ajudar com uma metodologia inovadora para você se desenvolver e ter ótimos resultados longe de dores e lesões. O link para conhecer o Clube também, assim como a Eric, está na descrição do vídeo. Agora vamos falar desse rapaz aqui, o Mibro AC01, o review que a gente vai fazer sobre ele. Importante dizer, eu tive alguns comentários e reviews anteriores que eu costumo fazer aqui no canal, que sim, isso é um review pago, mas como é que a gente trabalha com esses reviews pagos? A pessoa comentou lá no vídeo, no vídeo anterior que eu fiz com revisão de fone, era um fone, não, era um óculos, eram os óculos que tinham música, que eu não ia falar mal, que eu estava recebendo para falar do produto e eu não ia falar mal. De fato, o fabricante não quer que a gente publique algo e a gente receba por isso para falar mal. Só que o que acontece? Tudo que a gente recebe aqui, assim como esse fone, a gente testa antes. E caso o produto não demonstre a qualidade que pedem para a gente falar, a gente não faz o review. Inclusive, aconteceu recentemente com o produto e não foi feito o review. Então, ficou tudo bem. Então, só para você ter essa noção, que a gente traz para cá aquilo que de fato o produto demonstra entregar nas promessas que foram feitas e dar nossas impressões também. E isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, como eu já disse, aconteceu de produtos a gente recusar a fazer o review, porque a gente falou, nossa, o produto é muito ruim, eu não vou falar dele. Então, tem essa noção que a gente tem, essa preocupação aqui. Então, vamos lá, falar do livro AC1. Inclusive, se você tiver interesse desde já no fone, aviso que o link para adquirir, conhecer mais detalhes dele, está na descrição aqui do vídeo também. Beleza? Quem acompanha os reviews que eu faço aqui no canal sabe que eu não gosto muito desse lance de unboxing. Eu gosto de mostrar o que vem. Então, estamos aqui já com o que vem, a caixinha que vem o fone. Ele vem bem protegido aqui com uma espuminha, onde vem tudo guardadinho, a caixinha. Manual em inglês, tranquilo de entender. A internet também está aí para traduzir as coisas. Lá no site tem as informações. O estojinho, o estojinho que inclusive é um estojinho de carga, vamos falar um pouco mais sobre ele. Cabo de carregamento padrão USB-C, o USB-C mais recente na ponta, onde conecta na caixinha. E USB normal para você conectar em qualquer tipo de carregador, no computador, etc. Ele vem, além dos fones, claro, três padrões de borracha, de tamanho de borrachinha substituíveis. Tem a maior e a menor. Ele veio com a média, eu usei a média nos meus testes por uma semana, foi a que funcionou bem para mim. Então, tem essas opções aí de borracha, são esses os itens que vêm na caixa, beleza? Primeira característica para a gente falar desse fone é o tal do cancelamento de ruído dele. Ele tem um cancelamento ativo, ou seja, é o cancelamento que o próprio hardware, o som faz. Não é um cancelamento de fisicamente isolar o seu ouvido com as borrachas ou algo do tipo, para você não escutar ruído externo. Ele tem um cancelamento no próprio hardware dele, que promete até 42 decibéis de cancelamento. Eu testei em várias situações, inclusive dentro do avião. Estava viajando para Porto Alegre na semana que eu gravo esse vídeo, para a minha maratona lá. Testei no avião, no aeroporto e tudo mais. O cancelamento de ruído, não só nesse fone, mas em outros também, de cancelamento ativo, você não vai ter aquela coisa de, ah, vai isolar tudo, eu não escuto nada à minha volta, não escuto pessoas falando, não é bem assim. Mas ele causa uma experiência muito positiva, de você não ter aquele ruidão do avião, por exemplo, nos seus ouvidos ali, enquanto você escuta som, ou até para relaxar mesmo, né? Só o fato de eu colocar ele nos meus ouvidos, dentro do avião, já reparei que diminuiu bastante aquele ruído ali da turbina do avião, da viagem. E escutando uma musiquinha então, foi melhor ainda, porque, inclusive, ele apresenta uma excelente qualidade de som, ele tem um driver dinâmico, né? O driver dinâmico é o tipo de alto-falante dele, de um tamanho de 10mm, que apresentou para mim uma qualidade sensacional. Eu fiquei muito surpreso, eu não sou nenhum especialista em música em nada, mas eu consegui escutar com muita qualidade e muita precisão os instrumentos das músicas. Foi uma coisa que me surpreendeu, e outras pessoas também que eu pedi para colocar o fone e analisaram junto comigo, se surpreenderam muito com a qualidade, inclusive, do volume. Esse driver de 10mm aí entregou um volume show de bola, assim, com quase estoura-tímpanos, como o nosso amigo lá, Sérgio Rocha, diz no canal Corrida Noir. Então, esse lance do cancelamento de ruído, mas esse drive, né, a qualidade do som, realmente me surpreenderam até pelo valor do fone, que é muito competitivo. Então, foram experiências nessa uma semana de testes muito positivas em relação ao cancelamento e à qualidade do som. Bateria dele é uma bateria que parece muito interessante também, pelos meus testes e pelo que ele promete. Então, nas especificações, fala-se em uma bateria de 450mAh, com uma reprodução de até 40 horas de música, contando tanto a recarga dele ligada ao estojinho na tomada, como aquela recarga rápida também que você pode usar com a carga que fica no estojo. Então, a minha experiência dessa uma semana é a seguinte, eu deixei ele, ele veio com a carga, eu usei bastante, cerca de umas 10 horas. E também usei mais um pouquinho com a carga do próprio estojo. Eu não botei esse fone ainda na tomada pelo estojinho hora alguma nessa uma semana de teste, então aparentemente ele entrega, de fato, uma ótima experiência aí de carga de duração de bateria. A princípio, nessa uma semana, sem nem ter botado em tomada, eu gostei bastante. Então, a bateria aí num nível bem razoável, bem interessante. Galera da corrida aí, dos esportes, de uma forma geral, é muito preocupada com a resistência à água, à suor, né? Que é o tal do padrão IPX. Esse fone aqui, nas especificações dele, diz que ele é IPX5. Aí o IPX5 é o quê? Ele é resistente a respuros e a jatos leves de água. Então, principalmente para quem vai correr ao ar livre, fazer outra atividade ao ar livre, o que ele não vai aguentar é o quê? É uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, pode dar problema no fone, né? Pode vir a dar problema. Então, é um fone como a maioria desses IPX5 que você vai evitar uma chuva forte aí que pode dar problema. Mas o suor, o respingo, enfim, isso com o IPX5, né? Isso passa por um protocolo de teste, não é algo do fone da marca especificamente. Você vai ter aí uma experiência boa para suar, enfim, para uma chuvinha leve, não vai ser um maior problema. Então, o fone vai resistir pelo protocolo IPX5. O uso dele para chamada, ele tem aí uma característica de cancelamento de ruído na chamada usando quatro microfones. E o que são esses quatro microfones, né? Ele tem um microfone aqui embaixo, como você pode ver, na base, e outro microfone aqui em cima. Ou seja, dois de cada lado, quatro. Fiz teste em algumas ligações. Quem estava me ouvindo, disse que estava ouvindo muito bem, funcionou muito bem. Eu também, né, com o fone tendo o seu próprio cancelamento, consegui escutar a chamada com muita qualidade, mesmo com o ruído à minha volta. Então, foi uma experiência boa de ligação também para quem usa muito no dia a dia. Gosto de usar fone para ligação e tudo mais. Funcionou muito bem no transporte público, enfim, em diversas localidades e situações. Pode ser interessante ter um fone com essas características para fazer ligações também. Uma experiência não tão boa que eu já tive em outros fones, fones que eu adquiri, inclusive, foi a experiência de sincronização. É a dificuldade, às vezes, de pegar o Bluetooth, ou é quando tem esses fones que são separados, você bota um e o outro não sincroniza, enfim, uma confusão. Eu tenho fone até hoje de outras marcas que me dão muito esse problema. Eu não tive nenhum problema de tipo com esse fone aqui. Acho que uma das melhores experiências que eu tive, com sinceridade, de sincronização, eu liguei o fone, conectou no meu Bluetooth, apertei os dois aqui conforme mando o manual e já estavam integrados. Outra coisa que eu observei, não só nessa primeira utilização, mas boto ele na caixinha. Quando eu já tiro ele da caixinha, ele liga automaticamente e eu boto ele nos ouvidos, já está ligado, ele faz o barulhinho nos dois, eu boto para tocar no celular, a música já está rolando. Isso eu achei algo muito positivo dele também. Uma sincronização muito simples e muito fácil, sem maiores problemas. Tem uma característica também que a gente pode destacar dele, para mim não faz tanta diferença, mas eu fui pesquisar mais e algumas pessoas não gostam disso, é o fone ficar se manchando muito com o toque, com os dedos, aquele encebado aqui no fone que fica todo sujinho e tudo mais. O que ele promete? Um design fosco, um design mais fosquinho, que não deixa manchas. Então, para quem gosta disso, de ter o fone ali limpinho, não aparentar aquela sujeirada toda, manchado e tudo mais, esse fone aqui entrega isso com esse design fosco. Eu sou bem oleoso, tenho a pele bem oleosa, o fone não fica mancha nenhuma, de fato, conforme ele se promete. E, falando de cores, aproveitando que eu estou falando de design, recebi essa cor branca para teste, mas também tem o preto. Você vai ver no link aí que tem a opção preta, se você assim preferir. Bem, e de uma forma geral, a minha experiência com fone esses dias. Usei em ambiente de academia, usei em corridas, usei, como eu falei, no aeroporto, em deslocamento, fazendo chamadas. Eu achei um fone muito interessante para o uso casual no dia a dia, deslocando e tudo mais. Como eu falei, no próprio avião foi excelente. Essa questão de cancelar o ruído foi algo muito positivo mesmo, porque o avião incomoda. Às vezes você nem percebe quando está no avião ou no trânsito e tudo mais, mas quando você coloca um negócio que dá uma isolada no ruído, a experiência fica muito positiva e eu gostei muito disso. Academia também muito bom, tranquilo, usar. Na corrida também foram corridas leves que eu fiz. Me agradou o uso, apesar de não ser o meu forte, minha preferência é usar esses fones intra-ouvido, onde você coloca ele lá dentro, eu me incomodo mais com isso nos ouvidos, eu tenho uma dificuldade de encaixar o fone. Mas esse aqui funcionou bem, no geral. Mas a minha grande experiência foi em uso casual, uso na academia, fazer chamadas, foi onde eu senti mais a vontade com ele. E foi assim, é um fone que certamente eu posso pegar ele para usar no meu dia a dia tranquilamente. Gostei muito da experiência nesse sentido de uso casual. Treinos leves, treinos de força e tudo mais, foi uma experiência muito boa nesse sentido, principalmente por essa questão do cancelamento de ruído. Deslocamentos, trânsito, aeroporto, como eu falei, isso foi o que mais me chamou a atenção. E se você quer ter essa experiência também, eu diria que esse fone é um bom investimento. E aí, o que você achou do Mibro AC1? Que tipo de experiência que você já teve com um fone de cancelamento, com cancelamento de ruído? Conta aqui para a gente, se você já usou, não usou, tem interesse. Eu gostei da experiência, foi bem interessante. A experiência com esse fone aqui, comparando com outros modelos, com cancelamento, ele tem um preço bem competitivo. Dei uma analisada aí nos marketplaces, o preço é bem bom, bem bom. Tem um preço bem interessante mesmo, porque ele entrega, principalmente a entrega de qualidade de som, que foi algo que me surpreendeu muito, como eu disse. Então, se você tiver interesse, o link vai ficar na descrição aqui do nosso vídeo, para você saber mais, saber, conhecer os valores, eventualmente valores promocionais, que você pode encontrar no site da AliExpress, que foi o site que eles mandaram para a gente. Inclusive, quando enviaram, foi via AliExpress, chegou bem rapidinho, foi bem tranquilo. Então, fica aí o convite para você conhecer esse fone e fazer a aquisição, caso você goste do preço, esteja no seu orçamento e tiver interesse nessas características, uma excelente aquisição, na minha opinião. Enfim, fico por aqui nesse vídeo. Agradeço a sua atenção. Como eu disse, se você não conhecia o Clube Corrida Perfeita ainda, ou Corrida Perfeita, nossa plataforma, se inscreva no canal, baixe o nosso app na descrição do vídeo e vem ter mais resultados na corrida conosco, tendo mais saúde, mais desempenho, usando a nossa metodologia e correndo com muito mais prazer atingindo os seus grandes objetivos na corrida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho